Vigiai, sempre orai a frente, breve em Cristo voltará Para o céu, o seu descanso eterno, os emílios levará Vigiai, é ordem santa, vigiai em oração Neve Cristo voltará, para o céu, o seu descanso eterno Vigiai, guardando sempre limpos, no peitado os corações Confirando no divino mestre, vencereis as tentações Vigiai, é ordem santa, vigiai em oração Terra em Cristo voltará, para o céu, o seu descanso eterno Vigiai, é ordem santa, vigiai em oração Vigiai, sempre trabalhando, neste mundo ouviu lutar Aguardando a voz de Jesus Cristo, no meu doce lar entrar Vigiai, é ordem santa, vigiai em oração Breve Cristo voltará, para o céu, o seu descanso eterno Amém